As contratações temporárias de final de ano já começaram. Bom momento para procurar um emprego. Opa, põe no ar. Nesta transportadora, são mais de 150 vagas para as festas de final do ano. O maior desafio para eles é a concorrência de vagas. São muitas ofertas, então o setor de transporte, ele concorre com outros setores, como da construção civil, supermercados. Nós temos aí uma projeção de aumento de volumetria, aumento de trabalho de 30%. Então é algo muito intenso. E aí a gente precisa de prestadoras de serviço para atender essa alta volumetria. De acordo com uma pesquisa da Fé Comércio, mais de 10% dos varejistas vão contratar funcionários para a temporada de fim de ano. As vagas mais procuradas são de vendedores, atendentes e operadores de caixa. Quando perguntados, 30% dos empresários disseram que têm intenção de contratar essas pessoas a longo prazo. Nesta loja de decoração, o quadro de funcionários dobra no fim do ano. Cristina é empresária e responsável pelas contratações. Segundo ela, está cada vez mais difícil preencher o quadro de empregados pela falta de mão de obra. Muitas delas fazem um agendamento, não comparecem na entrevista, ou começa, marca de começar, não aparece, começa, fica pouco tempo. Muitas pessoas hoje não querem trabalhar ao final de semana, não querem trabalhar após um certo horário e também olham muito para a questão do salário. Em um mercado de trabalho tão aquecido quanto a gente está hoje, o trabalhador, tendo a opção, ele vai acabar escolhendo ali ou uma empresa que tem maior flexibilidade, ou aquela empresa que paga mais, e alguns comerciantes, infelizmente, acabam sendo prejudicados nisso.